Salve Maria, saúda Jesus por mim, 24 de outubro, e venha mãezinha com mais um título para nós nesta noite, para o nosso momento de reflexão e aprendizado, é, vamos aprender com ela, olha, não somos mais os mesmos, nem as mesmas com essa caminhada, Nossa Senhora da Meditação, que teu filho nos conceda o perdão e a paz, meditação, você sabe o que é uma meditação? É quando a gente para para ficar assim, vamos falar uma palavra bem simples para saber, pensando nas coisas de Deus, naqueles momentos de Nossa Senhora, tipo assim, vamos rezar o terço, então vamos meditar cada mistério, aí quando você proclama aquele mistério, você para e medita o que aconteceu ali será, né? Por exemplo, o anjo do Senhor anunciou a Maria, você vai meditar aquele anjo chegando, aquele anjo falando com ela, colocando ali aquele pedido de Deus, como será que foi aquela reação naquele momento de Nossa Senhora? Então quando a gente medita, a gente aprende, a gente se aprofunda, a gente vai lá naquele dia, naquela hora, então por isso, Nossa Senhora da Meditação, ela sempre meditava com muito amor tudo aquilo que Deus que Deus assim pedia para ela. E ao terminarmos de meditar a oração, a mensagem mariana do dia, nós vamos agora fazer a oração do perfume de Nossa Senhora do destino. Você pode agora se tranquilizar, você pode agora fechar os teus olhos, fazer a tua respiração profunda, inspirando e expirando, para que o perfume de Nossa Senhora entre pelas tuas narinas e vai pelo teu corpo todo, em cada célula, em cada órgão, para poder assim libertar de todo o mal. Você pode ser curado, você pode ser libertado por esta oração, pois ela é poderosa e nós vamos agora rezar com muita fé. Senhor Jesus Cristo, atendei este filho, que já não consegue nem orar, que se sente profundamente abandonado até por vós. Libertai já, Senhor Jesus, desta depressão, por intercessão de vossa mãe, nossa senhora do desterro. Este filho, esta filha, que tanto sofre. Desterrai definitivamente, enterrando para bem longe, Senhor Jesus, deste filho, desta filha, este sentimento de perda, este sentimento de culpa, este sentimento de frustração, este sentimento de decepção, este sentimento de ódio, este sentimento de vingança, este sentimento de tristeza, este sentimento de medo e este sentimento de morte. Agora você pode colocar a tua mão sobre o teu coração, no qual nós meditamos tanto sobre o coração, pedindo a cura do nosso coração. O coração é o órgão ali de toda a afetividade e que precisa ser muito bem curado, trabalhado, moldado por nossa senhora. Curai agora, Senhor Jesus, este coração dolorido, endurecido, porque até agora não consegue perdoar uma traição, porque até agora não consegue perdoar uma injustiça, porque até agora não consegue perdoar um abuso, porque até agora não consegue perdoar uma violência, porque até agora não consegue perdoar um passado, porque até agora não consegue perdoar uma mentira, porque até agora não consegue perdoar uma pessoa, porque até agora não consegue perdoar a si mesmo, ou porque até agora, Senhor Jesus, este coração dolorido, endurecido, nunca se sentiu amado, nem valorizado. Eu creio, Senhor Jesus, mas aumentai a minha fé. Uma boa noite e até amanhã, com a graça de Deus, na Junto com Nossa Senhora. Fique na paz.